A briga já havia desalertado, quando os homens disseram se fazem segurança, então viria a repentina destruição. E agora os líderes mundiais estão se reunindo para fazer uma paz global, mas é uma paz falsa. Nessa paz eles vão colocar o domingo como um dia de descanso, como um dia obrigatório. Mas isso é a marca da besta. Quando isso acontecer, o mundo irá receber as sete últimas pragas. Então eles estão passando hoje avisando para vocês, para que vocês não sejam enganados e para que vocês não sejam pegos de surpresa. Não queremos que o sangue de vocês caia sobre nós. E desde agora esteja sobre aviso. Quando vocês verem, saiu uma lei dos Estados Unidos da América, obrigando as pessoas a guardar o domingo, fique sabendo que esta lei é a marca da besta. A mais terrível ameaça já feita a seres humanos. É para quem adora a besta, a sua imagem ou receber o seu sinal. No entanto, muita gente não sabe o que é o sinal da besta. O sinal da besta não é o microchip, é uma lei que sairá dos Estados Unidos para todos os países do mundo santificar o domingo. E isso é a marca da besta. E todos aqueles que obedecer essa lei, quando sair em maio de 2020, irão receber as sete últimas pragas. Está gravando. E agora a besta, a sua imagem ou receber o seu sinal, também o tal beberá do vinho da ilha de Deus preparado sem mentiras de misericórdia. Nós estamos passando avisando que agora em maio de 2020 vai sair a marca da besta. nos Estados Unidos da América do Norte e todos os países vai cumprir as mesmas leis. A marca da besta não é o microchip. A marca da besta é o decreto para guardar o domingo. Só da análise, principalmente dos homens, que os homens guardando o domingo vai parar com as mudanças climáticas. Mas ao contrário, esta lei guardar o domingo é uma rebeldia contra Deus. Porque Deus manda guardar o sábado. Então cairá as sete últimas pragas sobre todos os que guardar o domingo no tempo do decreto dominical. Então nós estamos passando avisando para vocês, não fazer o pacto com a besta. Não guarda o domingo. Guardar o domingo é fazer o pacto com a besta. Guarda o santo sábado. O sábado é o dia do Senhor. Quando Deus fez esse mundo, Ele fez esse ser dia e descansou no sétimo dia. Mas Satanás tem inveja de Deus. Fez outro dia de descanso. Fez o primeiro dia da semana. Quando Deus diz que é o sétimo dia de descanso, Satanás diz que é o primeiro. Satanás é invejoso. Satanás tem inveja de Deus. Está ordenando a humanidade descansar no primeiro dia da semana. Enquanto Deus manda descansar no sétimo dia da semana. E vocês são livres. A quem obedecer? Se é a Deus ou é a Satanás? Se guardar o domingo, está obedecendo a besta. Se guardar o sábado, está obedecendo a Deus. O fim chegou. Está saindo a marca da besta de Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e versos 17. Só vai poder comprar ou vender aqueles que guardaram o domingo. Aqueles que receberão o sétimo da besta na festa são os enganados. Pensando que o domingo é o dia do Senhor. Festa, símbolo de mente. Aqueles que receberão o sétimo da besta na mão direita são aqueles que não acreditam na mentira. Que o domingo é o dia do Senhor. Mas serão forçados a trabalhar no sábado e guardar o domingo. E as leis do trabalho receberão o seno da besta na mão direita. A mão direita simboliza trabalho. O mundo todo adorará uma besta guardando o domingo, o primeiro dia da semana. Exceto aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Quando Deus fez esse mundo, Ele estabeleceu já o dia de descanso. Para que obedecer satanás? Obedecer a besta? Descansar no primeiro dia? O primeiro dia já diz tudo. Ninguém descança do primeiro. Descança do sétimo. E por que obedecer essa Jezabel que desvia o povo de Deus? Mas presidia os mandamentos de Deus. Essa Jezabel, igreja falsa. Essa Jezabel está ganhando a humanidade. Ensinando que o domingo é o dia do Senhor. Mas o domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Isaías 58, verso 13, verso 14. É por isso que eu aposto que o João viu três espíritos imundos, semelhante a raiz. Vamos sair da boca do dragão, que é o espiritismo. Vamos sair da boca da besta, que é o fortalecismo. E vamos sair da boca do fato profeta, que foi a vida de refrigelos apostatários, que se uniram no leit comunismo com a bênção. Os três espíritos imundos vão fazer milagros a partir de janeiro e tomam o evite. A ponto de deserrar o fogo do céu, a vista dos homens, para enganar a humanidade. Para a humanidade pensar que o domingo é o dia do Senhor. Mas na verdade o domingo é a marca da besta. Todos os que guardar o domingo vão receber as sete mais pragas do Apocalipse. Nós não queremos que vocês recebam as pragas. Nós queremos que vocês se salvem. Aceitam Jesus Cristo, aceitam a nova aliança. A nova aliança, o Espírito Santo escreveu, na mente e no coração dos seus servos, os dez mandamentos da lei de Deus. Entre esses dez mandamentos está o sábado do quarto mandamento. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores da besta guardando o domingo e os adoradores de Deus guardando o sábado. Vocês são livres para escolher qual é o dia que vocês vão guardar. Mas fica sabendo, todos aqueles que guardar o domingo vão receber as sete mais pragas. Porque é o domingo obrigatório que sairá em maio de 2020. É a marca da besta. Nós estamos passando para avisar para vocês de não fazer o pacto com a besta. Guardar o domingo é fazer o pacto com a besta. Guarda o santo sábado. Deus não quebrará seu conserto. Nem alterará aquilo que saiu dos seus lábios. Os dez mandamentos, como está em Eterno, capítulo 20, da surpresa e da surpresa, permanecerá firme com o seu trono para toda a eternidade. Não haverá alterações. É mentira. A Catedral está dizendo que a ressurreição de Cristo mudou o domingo para o... Mudou o sábado para o domingo. É mentira. Onde prova na Bíblia que o sábado foi mudado para o domingo. O descanso do sábado para o domingo. Não tem, mas os falsos profetas ficam nos seus púlpitos, nas esquinas das ruas, nos ônibus, ensinando doutrina de mentira, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Em vez de fazer a escola tomatina, faz a escola bíblica dominical. Uma mentira. O dia que o Senhor não é o domingo, é o santo sábado. Nós estamos passando, avisando para vocês, em maio de 2020, vai sair a marca da besta, os Estados Unidos da América do Norte. Todos os que vai dar o domingo, vão receber as pessoas com as plagas. O que chegou, está saindo a marca da besta, nos Estados Unidos, a segunda besta, que é os Estados Unidos, está fazendo uma homenagem, a primeira besta, que é o papado. O sinal da besta é o domingo. Vai sair nos Estados Unidos, através do melhor que em maio de 2020. A partir dessa data, passa três anos, sete meses, as plagas vão cair sobre o mundo. O fim do mundo vai sair em 2024. Em 2024, o mundo já está servindo a plagas, porque deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo. E nós não queremos que vocês recebam as plagas. É por isso que nós estamos passando, avisando para vocês, não guardar o domingo. Quando os homens começarem a ir dando, dizendo paz e segurança, então viria a repetir a destruição. Agora, em maio de 2020, os líderes mundiais estão indo para o Vaticano para assinar um pacto global da insígnia do Atosir. E o mundo todo vai chamar a paz e a segurança com a lei mundial. Então virá o tempo, três anos, sete meses depois, para as plagas cair sobre a humanidade. E o mundo todo vai saber que existe um Deus, um Deus poderoso. E com ele não se brinca. Quando Deus disse para guardar o sábado, era para guardar o sábado mesmo. É essa Jezabel que está enganando o servo de Deus. O servo de Deus era para estar aguardando o sábado, não estar aguardando o domingo. Essa Jezabel é uma igreja falsa, que se diz, profetiza. Mas se Deus vai deitar ela de cama, junto com os seus amantes, junto com os seus amantes que seguem as suas doutrinas, admitiram que é aguardar o domingo. Então nós estamos passando para avisar. Mas vocês são livres a quem vocês querem obedecer. Se é a Deus, se é a besta. Se o sábado é o verdadeiro dia de guarda, guarda-o. Se é o domingo, guarda-o. Mas fica sabendo, todos aqueles que guardar o domingo vão receber a ilha de Deus sem misericórdia. Será um atormentado com fogo e chofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Porque o domingo obrigatório é uma rebeldia contra Deus. O domingo é um atormentado com fogo e chofre diante dos santos anjos e 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 diante dos santos an Legenda Adriana Zanotto